De volta e direto ao Plenário do Supremo Tribunal Federal. A todos, vamos dar início à 20ª Sessão Ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 24 de junho de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h37min, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata. Senhores ministros, conforme estabelecido na sessão anterior, nós já com a saudade no peito estamos nos despedindo daqui a um dia de sua excelência o ministro Marco Aurélio, que vai se aposentar por imposição constitucional. Então, hoje, conforme nós tínhamos combinado, o ministro Marco Aurélio, os processos são praticamente todos da sua relatoria. O ministro Marco Aurélio vai proferir o relatório, depois da sustentação o voto, e o colega seguinte na ordem de votação pede vista para que sua excelência consiga proferir os votos que estão pautados para o dia de hoje. Então, nesse sentido, eu chamo o julgamento, cumprimentando o ministro Barroso, que acaba de entrar aqui na nossa sala, eu chamo o julgamento, o tema... Presidente, peço desculpas pelo atraso, eu estava recebendo os presidentes de diversos partidos políticos para discussão sobre voto impresso, daí o meu atraso. Obrigado, viu? Não, imagino. Então, eu chamo o julgamento, tema 775 da repercussão geral, que trata da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação recisória proposta pela União, na qualidade terceira interessada, visando reincindir decisão proferida para o juiz estadual. É o recurso, tem 15 casos sobre o Estado, recurso extraordinário, 598-650, procedente de Mato Grosso do Sul, da relatoria de sua excelência, o ministro Marco Aurélio Melo. Eu concedo a palavra à sua excelência para o relatório. Uma. Uma. Só o recorrente. Os colegas ouvem bem, o ministro Marco Aurélio? Não. Não, não. Não, não. Ministro, ministro Marco Aurélio, os colegas em vídeo estão ouvindo, vossa excelência bem, mas aqui no plenário onde estamos, eu, a vice-presidente, ministro da Rosa Weber, ministro Carmem Lúcio, ministro Alexandre, nós não estamos ouvindo. Um segundo. vocês estavam ouvindo? Vocês estavam ouvindo? Eu estava ouvindo? Porque eu tenho as minhas dificuldades naturais, mas ninguém está... Eu acho que ficou muito só por aqui. Mas me tiraram o som aqui? Então, nós tiramos o som. Eu não estou com uma comissão. Não. Ministro Marco Aurélio, anuncie só o número do processo para ver se nós aqui no plenário estamos ouvindo. 598.650. Ótimo, vossa excelência, pode prosseguir. Recorrente União. Pode prosseguir. Vossa excelência já fez a síntese da controvérsia. A quem compete o julgamento de ação recisória contra a decisão da justiça comum quando no processo da recisória a União intervém como terceira ao deslocamento para a justiça federal ou deve ser preservada como decidido até aqui a competência da justiça prolatora da decisão recebenda. É o que o tribunal julgará após a sustentação da tribuna. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Falará pela recorrente União, doutor Paulo Mendes de Oliveira, procurador da Fazenda Nacional. Pelo tempo regimental de 15 minutos. Senhoras ministras, senhores ministros, senhor representante do Ministério Público, muito boa tarde. Inicialmente, eu não poderia deixar de fazer um registro, porque eu me sinto muito honrado em poder participar dessa sessão histórica do Supremo Tribunal Federal e cumprimentar o ministro Marco Aurélio pela sua brilhante trajetória, fazendo votos de seus próximos passos, ministro, seja de muita saúde, sobretudo, e tão frutuosos como foi toda a sua carreira. O tema 775, de repercussão geral, como já foi muito bem exposto, trata da definição de quem é a competência para processar e julgar ações recisórias ajuizadas pela União diante de decisões proferidas pelo juiz estadual. O interesse da União no presente feito é inquestionável. A União é autora da ação recisória. E, não obstante ter ajuizado a ação perante o Tribunal Regional Federal, o Tribunal de Origem declinou a competência para o Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que carecia de fundamento constitucional seu processamento perante a Justiça Federal, tendo em vista que a sentença, a decisão rescindenda, tinha sido proferida pelo juiz estadual. A Fazenda Nacional interpôs recurso extraordinário por violação ao artigo, sobretudo, 109.1 da Constituição. E por que haveria violação ao artigo 109.1 da Constituição? Porque defende a Fazenda Nacional que o artigo 108, que prevê a competência do Tribunal Regional Federal, deve ser interpretado necessariamente em conjunto com o artigo 109.1. O artigo 109 contém o verdadeiro projeto de Justiça Civil brasileira. Um projeto de Justiça que prevê que a Justiça Federal deve processar e julgar as ações rescisórias em que a União tem interesse. Então, a União traz a essa tribuna três argumentos principais por meio dos quais se entende que deve prevalecer a competência do Tribunal Regional Federal para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas pela União. O primeiro argumento, Excelência, diz respeito à necessidade de nós conferirmos uma interpretação sistemática aos dispositivos da Constituição. A interpretação sistemática, uma das diretivas interpretativas mais importantes da teoria da interpretação, ela visa, sobretudo, conferir integridade ao direito, evitar incoerências internas e permitir, portanto, a escolha do significado que seja mais coerente no conjunto normativo da Constituição. E a ideia da interpretação sistemática que se faz bastante presente, porque o texto isolado do artigo 108, inciso 1, a linha B, ele revela o seu significado a partir do contexto que ele está inserido. E aí a União, a partir dessa premissa, pondera a vossas excelências se no projeto do Constituinte é adequado que uma ação ajuizada pela União seja processada e julgada na Justiça Estadual. Percebam, senhores ministros, que se a União ajuiza uma demanda perante a primeira instância, não há dúvida de que a ação tramitará em primeira instância ou na Justiça Federal. Mas se ela ajuiza uma ação de competência originária do tribunal, nesse caso, nós teríamos o deslocamento para a Justiça Estadual. Não nos parece que essa solução empregada pelo Tribunal Regional Federal vá ao encontro do projeto do Constituinte previsto no artigo 109. A Justiça Federal, excelência, foi criada justamente para ser um foro de competência absoluta em razão da pessoa, destinado a tratar as ações de interesse da União. possibilitar ou conferir a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar as ações decisórias ajuizadas pela União, com devido respeito às opiniões contrárias, restringe o alcance do artigo 108 da Constituição, por considerá-lo taxativo quanto às competências dos tribunais regionais federais para processar ações decisórias. e, ao mesmo tempo, esvazia de conteúdo normativo o artigo 109, na medida em que retira da Justiça Federal o dever de exame de uma causa em que a União é autora e, portanto, é inquestionável o seu interesse. No particular, excelência, eu peço licença para ler um breve trecho da doutrina dos professores Marinoni emitir dinheiro, tratando da competência do STJ, mas enfrentando exatamente o mesmo tema. A competência do STJ é bastante restrita a processar e julgar ações decisórias só dos seus julgados e dizem os professores para estender essa competência para aquela hipótese das causas internacionais do artigo 109 inciso 2 da Constituição. O fato de a regra atribuir competência ao Superior Tribunal de Justiça para julgar apenas as ações decisórias de seus julgados não deve impressionar. Como é sabido, a regra prevê aquilo que é regular, estando ligado ao que normalmente acontece. E a partir dessa premissa se entende que nós devemos fazer uma interpretação extensiva do texto constitucional para conferir uma maior harmonia ao todo constitucional. Segundo argumento, excelências, é da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a competência da Justiça Federal é absoluta, inderrogável e definida pelo interesse da União. E também é da jurisprudência desse tribunal que somente a Justiça Federal compete dizer se determinada causa há ou não interesse da União Federal. E aqui eu lembro uma passagem conhecida do ministro Celso de Mello, no recurso extraordinário 144-880 em que sua excelência nos lembra que a competência otorgada à Justiça Federal possui extração constitucional e reveste por isso mesmo de caráter absoluto e improrrogável expondo-se unicamente as derrogações fixadas no texto constitucional. E friso, somente a Justiça Federal compete dizer se determinada causa há ou não interesse da União. nesse caso excelência a prevalecer o entendimento do do TRF de origem nós vamos ter a Justiça Estadual não só tratando dos interesses da União mas dizendo se a União tem ou não interesse para demandar pelo juízo recisório. E um último argumento excelência não podemos nos esquecer que a ação recisória ela é processada em duas fases nós temos a decisão rescindente e o juízo recisório percebam o que vai acontecer no presente caso ultrapassada a fase rescindente rescindida a decisão da Justiça Estadual nós teremos a Justiça Estadual processando e julgando o mérito a relação jurídica substancial da qual a União é parte e com todas as venhas isso viola o projeto do artigo 109 1 da Constituição o juízo recisório ministro Marco Aurélio vai ser feito pela Justiça Estadual eventual execução dessa decisão vai ser feita pela Justiça Estadual quando o artigo 109 inciso 1 orienta que as causas de interesse da União sejam processadas e julgadas perante a Justiça Federal analisando a jurisprudência desta corte deste Supremo Tribunal Federal há alguns julgados é verdade à luz da Constituição de 67 cujo texto normativo em pouco difere da Constituição de 88 e se o texto normativo pouco difere e naquela oportunidade se entendeu que a competência deveria ser do extinto Tribunal Federal de recursos não há mudança nas circunstâncias jurídicas que oriente a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal por isso que nos parece que essa orientação do Supremo de que a ação ajuizada pela União deve ser processada perante o Tribunal Federal deve prevalecer Superior Tribunal de Justiça também há várias decisões nesse sentido e eu peço licença ministro Fux para lembrar um voto de vossa excelência no conflito de competência 104-947 enquanto ministro do Superior Tribunal de Justiça em que vossa excelência foi redator para o acordo e com a didática que lhe é característica o ministro Fux expôs que tratando-se de ação interponível diretamente no tribunal cabe ao Tribunal Regional Federal seu conhecimento e julgamento ainda que o deciso tenha sido proferido no juízo estadual e prossegue sua excelência em caso a autora da ação recisória é a União cuja prerrogativa de foro fixa-se no juízo federal independentemente da natureza da decisão rescindendo e também no mesmo sentido nós temos súmula do Superior Tribunal de Justiça súmula 365 do Superior Tribunal de Justiça apontando no mesmo sentido deste que é perfilhado agora pela União na tribuna e uma última observação também a manifestação do Ministério Público vai ao encontro da postulação da União e o Ministério Público nos diz que na condição de terceira prejudicada parte autora para desconstituir a subrogação convencional e extinção do feito executivo a LIDE deve ser deslocada para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região que é o competente para o novo julgamento que conterá declaração de validade ou nulidade da subrogação por força do artigo 109 inciso 1 da Constituição essas são as razões pelas quais a União fazenda nacional entende que nós temos que fazer uma interpretação sistemática da Constituição o artigo 108 não deve ser interpretado isoladamente mas sim em conjunto com o artigo 109 de maneira que os interesses da União de acordo com o projeto do Constituinte continuem sendo tratados pela Justiça Federal ministro Marco Aurélio mais uma vez eu cumprimento vossa excelência pela brilhante trajetória do Supremo Tribunal Federal e agradeço muito a atenção de vossas excelências concedo agora a palavra a sua excelência o nosso decano ministro Marco Aurélio para o voto presidente pela primeira vez defronto-me depois de tantos anos na judicatura com uma controvérsia a envolver competência para a recisória quando a decisão recebenda haja sido prolatada pela justiça comum e a autora da recisória seja a União não podemos ter a meu ver corrida de regasamento no ofício judicante atuação da justiça comum e atuação no revezamento da justiça federal nós sabemos que a recisória ela envolve dois juízos o recidendo quando se corta a decisão e o recisório quando se substitui aquela decisão cortada o que ocorreu na espécie a União ajuizou a ação recisória na condição de terceira interessada não participou portanto do processo de conhecimento no qual prolatada a decisão recebenda e o fez no tribunal regional federal da terceira região buscando desconstituir uma sentença prolatada pelo juízo da quarta vara de família da comarca de Campo Grande Mato Grosso do Sul a relatora no regional federal declinou da competência considerado o artigo mencionado pelo doutor Paulo ou seja o artigo 108 inciso 1 a linha B da constituição federal porque competiria a justiça federal julgar recisória contra decisão por ela a justiça federal proferida a procuradoria pronunciou-se pelo provimento do recurso da união entendendo que sim que a partir do momento em que a recisória foi ajuizada pela união muito embora visando afastado do cenário jurídico acordo ou decisão prolatada pela justiça comum perceia a competência da justiça federal o que digo presidente que a competência para processar e julgar a ação recisória é definida considerada matéria é definida considerada a decisão recidenda define a competência o órgão proletor da decisão atacada esse princípio a meu ver é básico tendo em conta a ordem a organicidade do direito inadmissível é que a pretexto de ter-se um envolvimento no processo desta ou daquela parte conclua-se que formalizada a decisão desloque-se para órgão diverso a ação recisória protocolada busca-se vou repetir desconstituir decisão da justiça comum e obviamente o merecimento dessa decisão sob o ângulo da recisória proposta deve ser definido o merecimento pela própria justiça comum ainda que proposta recisória pela união cumpre aquela processá-la e julgá-la a justiça comum daí ter-se o disposto no artigo 108 inciso 1 a linha B da constituição federal a revelar que compete aos tribunais regionais federais julgar ações recisórias de julgados da justiça comum não de julgados seus ou dos juízes federais da região frise-se que a justiça comum não atuou no processo de conhecimento em que prolatada a decisão recebenda a partir do disposto no parágrafo terceiro do artigo 109 que revela a possibilidade de julgamento na justiça estadual de uma ação que seria julgada de início pela justiça federal quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal estou a desprover nesse voto curto de folha única a desprover o recurso extraordinário propondo a seguinte tese compete a justiça prolatora da decisão recebenda processar e julgar ação recisória que vise desconstituí-la e repito a união ajuizou a recisória não por ter sido parte no processo de conhecimento que desagou na decisão recebenda mas ajuizou na condição de terceira interessada em cortar a decisão da justiça comum é como voto presidente muito obrigado ministro Marco Aurélio pelo seu voto preciso ministro Nunes Marques senhor presidente senhoras ministras senhores ministros senhor procurador geral da república Augusto Andão de Aras senhora secretária da sessão senhores advogados boa tarde a todos senhor presidente para colaborar com a administração da sessão eu peço o visto do processo proclama resultado após o voto do ministro Marco Aurélio que dava provimento negava provimento ao recurso pediu vista o ministro Nunes Marques negava provimento ao recurso chama agora julgamento da relatoria de sua excelência o ministro Marco Aurélio ação cível originária 2866 procedente do Distrito Federal a excelência ministro Marco Aurélio relator falará o estado do Paraná falará União e falará o amigo escuro então você o ministro Nunes Marques vozes do além vamos aguardar presidente só do seu microfone não está chegando bem aqui não é que não fui eu que falei não essa voz surgiu aqui é vossa excelência então ação civil original 2866 tem a palavra para o relatório porque há três sustentações orais teremos três sustentações certamente será gasto um tempo maior do que o relator gastará ao resumir o caso né presidente faz sem jogo a legitimidade do estado considerados interesse de autarquias e fundações faz sem jogo também o interesse de agir como se define o interesse de agir considerada ação ajuizada e por último nós temos como pano de fundo propriamente dito a retenção na fonte do imposto de renda né a quem pertence o produto da arrecadação do imposto da união reconheça imposto de renda sobre renda e provento de natureza de qualquer natureza considerada a retenção na fonte a pelo estado pagador né tem um relatório circunstanciado né e digo que a procuradoria opina pela inadmissão da ação com remessa do processo à justiça federal da sessão judiciária do Paraná diz ausente conflito federativo ante a natureza patrimonial da controvérsia ao relatório presidente obrigado ministro Marco Aurélio falará pelo estado do Paraná doutor César Augusto Binder procurador do estado do Paraná excelentíssimo senhor ministro presidente dessa colenda Suprema Corte excelentíssimos senhor ministro relator excelentíssimos ministros excelentíssimas ministras excelentíssimo representante do Ministério Público como já mencionado pelo ministro relator o que está em discussão aqui é a questão relativa a competência do da da União para decidir sobre o imposto de renda ou mais especificamente a questão da parcela do imposto de renda que pertence aos estados e aos municípios até a edição da de um parecer proferido na solução de consulta número 166 da COSIT em 2015 a União entendia conforme o texto constitucional pertencer aos estados e aos municípios o produto de arrecadação do imposto de renda incidente sobre a renda de qualquer natureza conforme diz a constituição federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem é a redação do artigo 157 inciso primeiro até então até essa 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 solução de consulta 166 o entendimento da 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 União era de pertencer aos estados a partir da dessa consulta a União acabou definindo que somente pertenceria aos estados e aos municípios os o imposto sobre a renda incidente sobre o rendimento de servidores e empregados houve uma indevida restrição daquilo que consta na Constituição Federal repito o texto constitucional estabelece sobre rendimentos pagos a qualquer título e a a essa consulta resultou apenas em rendimentos de trabalho de seus servidores e empregados prossegue se parecer dizendo que os rendimentos e aí presto sugiro aqui a atenção no termo rendimentos pagos por estas a pessoas jurídicas decorrentes de contratos de fornecimento de bens e direitos pertencem à União vejam que a palavra rendimento foi utilizada duas vezes no parecer a primeira rendimento do trabalho pertencer aos estados e municípios rendimentos pagos pelas pessoas jurídicas decorrentes de contratos e fornecimentos de bens e serviços pertencer à União aqui ocorreu a grande mudança de entendimento da União por sua Procuradoria Geral da Fazenda Nacional até então até 2015 não havia distinção e tanto os rendimentos de trabalho quanto os rendimentos pagos para empresas para pessoas físicas e jurídicas decorrentes de contratos de fornecimento de bens e serviços pertenciam também aos estados no caso aqui o estado do Paraná já que somos autor da demanda esta alteração de entendimento implicou a edição de uma instrução normativa em 2015 alterando então a declaração de rendimentos tributáveis pelos entes federados justamente em relação a isso que o estado está se insurgindo entende de que esta alteração oriunda deste parecer e concretizada na instrução normativa número 1599 de 2015 e nas posteriores são incompatíveis com o texto constitucional observa que a questão da evolução ou da mudança da redação do texto constitucional de 67 para 88 a redação da constituição federal de 67 artigo 24 parágrafo primeiro ele restringia tal qual pretende a união a rendimentos do trabalho e dos títulos da dívida pública é assim que consta na constituição de 67 artigo 24 parágrafo primeiro é assim que consta na emenda constitucional número 1 de 69 artigo 23 parágrafo primeiro rendimentos do trabalho de títulos da dívida pública e isso não está mais presente esta limitação não está mais presente na constituição federal de 88 reitero farei novamente a leitura pertencem aos estados e ao distrito federal o produto da arrecadação do imposto da união sobre renda e provento de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles suas autarquias e pelas fundações que instituírem ou mantiverem esta é a redação atual do artigo da constituição federal de 88 artigo 157 inciso primeiro é inegável que houve uma mudança substancial no texto constitucional frente à constituição federal que tínhamos anteriormente a constituição revogada limitava a trabalho e rendimentos de trabalho e títulos da dívida agora não é rendimentos pagos a qualquer título e reitero este foi entendimento da união a partir de 88 até 2015 e repentinamente subitamente isso foi alterado para restringir e a a incoerência no posicionamento da união consiste justamente que no seu parecer ele utiliza a palavra rendimento ou seja o parecer limita aquilo que a constituição não limitou a constituição fala rendimento de qualquer natureza pagos a qualquer título enquanto que o parecer fala faz uma divisão rendimentos oriundos do de trabalho de servidores empregados pertence a estado rendimentos e reitero a redação do parecer rendimentos pagos a pessoas jurídicas decorrentes de contratos e fornecimentos de bens ou serviços é da união um parecer restringiu aquilo que a constituição não restringiu a instrução normativa está restringindo aquilo que a constituição não restringiu a união ainda pretende fazer uma interpretação do texto constitucional com base no código tributário nacional o código tributário nacional que foi editado em 1966 obviamente que não tem a redação da constituição de 88 pretende a união fazer uma interpretação da constituição a partir da norma infraconstitucional do código tributário nacional aliás a redação do código tributário nacional é óbvio que no artigo 85 inciso segundo não tem como ter sido recepcionado pela constituição porque ele fala no artigo 85 que serão distribuídos pela união aos estados de federal e municípios o produto da arrecadação na fonte do imposto de renda incidente sobre renda das obrigações de dívida pública e sobre proventos de seus servidores e das suas autarquias a incompatibilidade é tremenda porque o artigo 85 entende que o imposto é da união e na verdade há muito o supremo tribunal federal decidiu que a titularidade a partir da constituição de 88 deste imposto de renda retido do imposto de renda retido na fonte pagos a qualquer título pelos estados autarquias e fundações são de titularidade do estado então não há repartição aqui na verdade não vai ser distribuído pela união pertence ao estado tanto pertence ao estado e a titularidade é dele que essa colenda corte julgou no tema 572 tema da repercussão geral número 572 que não há interesse da união em demandas em que se discuta imposto de renda retido na fonte pelos estados e municípios que compete à justiça estadual porque não há interesse da união não há interesse da união porque o tributo não lhe pertence a titularidade é dos estados então entende o estado do Paraná que esta instrução normativa e todas as subsequentes a 1599 subsequentes são completamente incompatíveis com a constituição e pretende justamente que seja declarada por essa colenda suprema corte que o produto do imposto de renda retido na fonte pagos a qualquer título seja para pessoas físicas ou jurídicas fornecedores de serviços ou seus próprios servidores pertençam ao estado e no caso do 158 inciso primeiro pertençam aos municípios observei que foi narrado no relatório que há uma eventual discussão acerca da legitimidade do estado em discutir tributos que eventualmente seriam pagos por autarquias e fundações do estado e é claro que o estado do Paraná tem legitimidade porque pertence ao estado o imposto retido das autarquias e fundações então uma vez que a titularidade é do estado ainda que a retenção ocorra por suas autarquias e fundações o estado do Paraná permanece com a legitimidade para discutir a interpretação dada pela união a esse dispositivo constitucional que consubstanciou naquelas mal-sinadas instruções normativas justamente porque se discute aqui a competência tributária é obviamente que há também aqui uma competência do Supremo Tribunal Federal há um conflito federativo para se discutir quem tem a titularidade tributária a quem pertence aquele tribunal do tributo e portanto a competência inequivocamente para processar e julgar essa demanda é dessa colenda ao Supremo Corte por fim excelências destaco que o tema que está sendo discutido nesta ação civil originária também é objeto de várias outras ações civil originárias proposta por outros estados e mais especificamente também é discutido no tema número 1130 da repercussão geral ainda que nesse tema 1130 seja sob o enfoque municipal ou seja interpretação do artigo 158 inciso primeiro mas a questão é exatamente a mesma o que está sendo discutido aqui é exatamente aquilo que será discutido ou que já teve a repercussão geral reconhecida nesse tema 1130 produto da arrecadação sobre imposto de renda sobre rendimentos pagos a qualquer título no caso no tema 1130 aos municípios esta demanda judicial pertence ao estado é o artigo 157 inciso primeiro por essas razões pretende o estado do Paraná primeiramente a suspensão desse julgamento para que se aguarde a fixação da do da tese no tema 1130 ou não sendo esse entendimento que se aguarde um julgamento conjunto das demais ações cíveis originárias que interessam aos mais diversos estados da federação e por fim seja superadas todas essas preliminares seja a presente ação cível originária julgada procedente nos termos do pedido inicial é o que o estado do Paraná pretende muito obrigado excelências muito obrigado doutor césar augusto binder passa agora a palavra a união federal que falará pelo advogado adriano paiva eu tô dizendo vossa senhoria tem a palavra pelo tempo regimental de 30 minutos boa tarde excelência boa tarde tá me ouvindo essa nessa bem ok obrigado excelência muito boa tarde senhor presidente excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio decano relator dessa ação cível originária senhoras ministras ministra Carmen Lúcia ministra Rosa Weber ministra vice-presidente senhores ministros procurador-geral da república meu colega advogado público defensor do Paraná servidores que acompanham a sessão videoconferência excelências a presidente ASEOL o estado do Paraná pretende seja declarado o seu direito ao produto da repartição tributária do imposto de renda retido na fonte incidente não apenas como diz o artigo 157 inciso 1 da constituição de 88 sobre rendimentos pagos pagos aos seus servidores e empregados mas também sobre todos os pagamentos feitos às pessoas físicas e jurídicas por qualquer fornecimento ou prestação de bens ou serviços pelo estado argumenta argumenta o estado autor como visto que a receita federal do Brasil por meio da solução de consulta 166 possíst e a instituição normativa de 1599 de 2015 com a redação dada pela instituição normativa de 2016 número 1646 teria alterado o entendimento quanto a partilha da receita tributária passando a entender que o imposto de renda retido na fonte que pertence aos estados e municípios é somente um imposto incidente sobre rendimentos pagos a servidores e empregados e que essa interpretação administrativa reduziria o alcance da expressão constitucional contida no artigo 157 que prevê que pertence aos estados distrito federal e município o imposto de renda sobre rendimentos pagos a qualquer tipo o julgamento do presente feito foi iniciado no plenário virtual quando o ministro relator Marco Aurélio em sua proposta inicial se pronunciou no médico pela improficência total do vídeo do outro o destaque então do ministro Fachin e o processo vem a plenário plenário telepresencial excelências primeiramente deve-se ressaltar que o objeto dessa discussão é o mesmo que se fez se faz e fez esse STF determinar-se a suspensão e incidente de redução em demandas repetitivas no SIRDR número 1 deste tribunal cujo pedido foi apresentado pela União a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na PET-7001 assim a então presidente na época ministra Carmen Lúcia em decisão de 15 de dezembro de 2017 deferiu a suspensão dos atos decisórios constantes de todos os processos individuais ou coletivos em território nacional que versam sobre a mesma controvérsia mas muito embora seja a causa oriunda da proteção dos municípios mas a base jurídica seria a mesma ou seja sobre o tema tratado nesta CO tanto é assim que há incursos inúmeras demandas propostas por municípios além de diversas ações civis originárias propostas pelos estados e que tramitam neste STF é o caso da ação civil originária 2847 de Minas Gerais 2881 do Rio Grande do Sul a CO 2854 de São Paulo 2970 do Amapá e todas se encontram sobrestadas por força do referido incidente de desligamento repetitivo cabe ressaltar que o processo excelência que foi admitido o referido incidente oriundo do TRF da quarta região encontra-se atualmente em trâmite neste STF do recurso extraordinário 1.293.453 com repercussão geral reconhecida no tema 1130 além da referida repercussão geral no âmbito do controle concentrado temos a DI 5565 proposta pelo governador do DF da revelatoria do ministro Luiz Fux presidente que versa sobre a mesma questão porcional ori análise pendente de julgamento de agravo pelo não conhecimento esse cenário processual a excelência demonstra a importância desse julgamento e os reflexos que dele poderão adivir contudo a pretensão formulada pelo Estado do autor não encontra suporte na interpretação do discurso constitucional elencado pois o autor abstrai do universo normativo o artigo 85 do CTN o qual regulamenta e especifica os limites da retenção direta do imposto de renda pelo ente federal na verdade a correta interpretação do artigo 157 da Constituição em conjunto com as regras previstas no Código Tributário Nacional leva a conclusão que pertence aos Estados apenas apenas o produto da arrecadação do imposto de renda incidente sobre a remuneração paga aos seus servidores e empregados apesar da clareza do artigo 157 o texto não especifica ou detalha ou delimita o significado dos ditos rendimentos pagos a qualquer título houve sim a lei a lei nacional a lei geral lei com estados e lei complementar que é o Código Tributário Nacional fixar essa interpretação repito a norma de caráter nacional que define a abrangência da expressão rendimentos pagos a qualquer título é o artigo 85 e ainda vale constitucional inciso 2 do Código Tributário Nacional a norma geral no intuito de uniformidade fiscal dispõe de forma expressa dos estados do Distrito Federal e dos municípios participam do produto da arrecadação do imposto de renda efetivo na fonte incidentes sobre proventos dos seus respectivos servidores vale aqui também considerar rebatendo o argumento que foi trazido pelo nobre procurador do Paraná que a instrução normativa não houve uma alteração exatamente entendimento da instrução normativa houve apenas um detalhamento a instrução anterior era mais genérica passou a ser mais detalhada assim o artigo 157 inciso 1 e o artigo 85 inciso 2 do Código Tributário Nacional são complementares a constituição prevê a repartição do produto da arrecadação do IR retido na fonte entre estados e Distrito Federal e o Código Tributário Nacional delimita essa repartição conceituando rendimentos como a remuneração proventos pagos aos servidores e empregados estaduais quando a constituição excelência utiliza a expressão a qualquer título faz referência em verdade a um conceito abrangente de remuneração e não de quaisquer pagamentos efetuados pelos estados e municípios a explicação do conceito de rendimentos pagos a qualquer título decorre também da interpretação sistemática do texto constitucional para tanto refiro o artigo 151 inciso 2 da constituição que veda a União tributar a remuneração dos proventos dos agentes públicos estaduais distritais e municipais em alíquota superior àquela prevista para os seus próprios servidores a intenção da norma é evitar distorções a arrecadação do imposto de renda incidente neste caso sobre e tão somente excelências a remuneração do pessoal do serviço do serviço público então as remunerações e proventos pagos pelos demais entes federais se submetem às mesmas alíquotas aplicáveis no âmbito da União com garantia de equidade entre os entes federativos na arrecadação da parte que eles cabem do tributo e para além de equalizar a incidência do IR esse citado o artigo 151 inciso 2 serve de confirmação pois no conceito restrito da expressão rendimentos pagos a qualquer título do artigo 157 e deixe claro que os entes subnacionais participam da arrecadação do IR e tido na frente apenas quanto ao tributo incidente sobre remuneração dos seus respectivos servidores e empregados bem se não fosse assim a contrária do ciência a norma equalizaria as alíquotas do imposto de renda incidente sobre quaisquer valores e rendimentos para os pelos entes federativos inclusive sobre pagamento de serviços e aquisição de bens como entende o autor e não apenas percentuais aplicáveis à remuneração dos agentes públicos nesse quadro essa violência se percebe que a instrução normativa atacada orientação de procedimento apenas em nada desafia a redação do artigo 157 inciso 1 da constituição e a interpretação histórica desse mecanismo financeiro de repartição de receita tributária pois a previsão constitucional não alcança o imposto sobre a renda considerados bens e serviços conforme o artigo 85 ciso 2 do ctm decimó de excelências a união primeiramente pede o sobrestamento enquanto perdurada determinada determinação conferida do incidente de demandas repetitivas acolhido neste tribunal até que a questão de fundo seja examinada de um recurso de um tema 1130 1130 de um recurso extraordinário de repercussão geral e se assim não for se assim entender prosseguir pelo julgamento que no mérito a improcedência total dos pedidos do autor excelências agradeço a atenção das senhoras ministras dos senhores ministros e novamente meus cumprimentos em especial o ministro Marco Aurélio decano desta corte pela sua longa estadia deste tribunal e sua profita produção muita saúde e paz a todos obrigado doutor Adriano Paiva falar agora pelo amigo oscúria associação brasileira das secretarias de finanças das capitais brasileiras abraço doutor Ricardo Almeida Ribeiro da Silva pelo tempo regimental de 15 minutos excelentíssimo senhor presidente ministro Luiz Fux me ouve bem bem muito obrigado excelentíssimas senhoras ministras Carmen Lúcia ministra Rosa Weber vice-presidente da corte senhor ministro relator decano da corte ministro Marco Aurélio excelentíssimos senhores ministros colegas que me antecederam todos os servidores e advogados que acompanham a sessão em primeiro lugar a abraço representando o interesse dos municípios brasileiros gostaria de concordar com a questão de ordem suscitada pela advocacia geral da união de fato de fato senhores ministros há uma determinação na primeira suspensão de IRDRs determinado pela ministra Carmen Lúcia a partir da petição número 7001 de que houvesse um sobrestamento de todos os casos e a partir do julgamento do IRDR pelo TRF4 processo no qual não só os municípios mas também os estados foram admitidos e veicularam todas as suas posições carreando informações de fato elementos de fato e esse IRDR se transformou no já mencionado pelos colegas que me antecederam no RE com repercussão geral 1293453 então excelências fizemos o requerimento de suspensão realmente do julgamento da questão de ordem dessa ação civil originária 2866 como já o fizemos anteriormente e outras foram retiradas do plenário virtual para que o processo com repercussão geral possa ser julgado e formar um precedente sólido que realmente oriente todas as esferas federativas sobre o tema não sei se vossas excelências relatores vossas excelências presidente destacariam essa questão como uma preliminar de julgamento para que economizemos eventual tempo da corte se vossas excelências entender por bem se vossas excelências entenderem por bem eu posso parar por aqui se vossas excelências enfim acharem melhor eu avanço sobre o mérito para que enfim não sei se o relator seria destacável essa questão como uma preliminar em relação a suspensão a aplicação a esse caso da SRDR número 1 eu vou ver o relator já manifestando meu intento de que seja o mérito apego a princípio advogado da tribuna não levanta questão de ordem um processo submetido ao colegiado quem levanta é o integrante do tribunal não houve requerimento algum de sobrestar-se o julgamento dessa ação para guardar-se o crivo do tribunal quanto a um recurso extraordinário no qual admitida a repercussão geral e penso que devemos tocar e os advogados inclusive terão tempo porque vossa excelência está adotando a metodologia de após o meu voto suspender a continuidade do julgamento aliás quanto a isso eu faria uma ponderação presidente os quatro processos dos quais eu sou relator estiveram na sessão virtual não seria o caso agora nesse sobrestar deixar o processo com aquele que implementou o destaque eu não tenho procuração do ministro Nunes Marques para aliviar a carga de sua excelência mas eu eu penso que seria mais concentrante e é o que nós temos observado quando há o destaque que se tira do virtual para videoconferência ou para a sessão física propriamente dita voto a seguir ao relator aquele que pediu destaque que portanto viu alguma coisa que gostaria de discutir mais é a ponderação inclusive quanto ao processo anterior e aí nós temos que no anterior pediu destaque o ministro Alexandre Moraes nesse agora pediu destaque o ministro Edson Fachin e nos dois seguintes sob a minha relatoria pediu destaque o ministro Gilmar é uma ponderação apenas mas eu ouço o vossa excelência que é o grande coordenador do tribunal foi não bom em primeiro lugar eu entendo que o senhor tem razão devemos prosseguir no julgamento do mérito o ilustre advogado deve prosseguir com a sua sustentação em segundo lugar há aqui uma peculiaridade que muito embora o destaque tenha sido feito pelo ministro Edson Fachin o ministro Dias Toffoli que tem um processo semelhante tinha já requerido que pediria vista antecipada então eu pergunto ao ministro Edson Fachin pois não ministro eu até dialoguei agora com o ministro Fachin que como ele vota anteriormente foi o autor de destaque que sua excelência evidentemente tem a preferência para eventualmente ficar com a vista se sua excelência assim se manifestar é que eu tenho um caso realmente semelhante que eu tenho já liberado e era por isso só que eu anteciparia mas eu sigo a ordem regimental e não anteciparia então pedido de vista tendo em vista o destaque eu acho que a sugestão do ministro Marco Aurélio procede da minha parte presidente também não há nenhum óbvio se o ministro pediu destaque manifestar interesse ontem mesmo eu consultei o ministro Alexandre se ele pediria vista ele me concedeu essa honra de pedir vista logo após o voto do ministro Marco Aurélio mas os demais fiquem à vontade eu já me desonero dessa incumbência então em vez da questão de ordem citada pelo advogado vamos definir a questão de ordem citada pelo ministro Marco Aurélio a presidência está chegando muito ruim a nós outros mas conseguiram ouvir ministro Alexandre Moraes ministro Alexandre Moraes presidente me parece correta a questão levantada pelo ministro Marco Aurélio eu não tenho nada oposto em relação como pedido destaque se o ministro Nunes Marques quiser ceder a vista que ele solicitou agora se ele tiver com muita vontade da vista eu também abro mão não há nenhum problema mas Alexandre aumenta um pouquinho aumenta um pouquinho o seu som é que aqui no microfone não sou eu que controlo é aqui do plenário que o som não está muito bom então presidente se o ministro Nunes Marques concordar eu fico como eu destaquei eu fico com a vista também sem nenhum problema para poder melhor analisar e com certeza para poder concordar futuramente com o voto do ministro Marco Aurélio ministro Marco Aurélio então foi acolhida a sua questão de ódio o advogado continuará na sua sustentação oral do mérito e a vista será concedida a sua excelência o ministro Edson Fachin que foi o autor do destaque e no primeiro caso no anterior nesse será o ministro Fachin é e no anterior o ministro Alexandre Moraes acaba de receber com bom grado uma divisão econômica presidente não receberam com bom grado a excelência foi acolhida na sua questão de ordem doutor Ricardo vossa senhoria pode continuar Obrigado senhores ministros perdoem pela pela questão mas me parece seu de fato relevante e agradeço e acho que a solução sem dúvida melhor impossível para o conhecimento dessa matéria que é tão relevante para os municípios então nós fizemos um levantamento dos valores hoje objeto dessas retenções que são feitas já há muito tempo pelos municípios e pelos estados representam apesar dos percentuais utilizados serem aqueles mesmos que a união estabelece para os seus próprios órgãos e autarquias que estão na instrução normativa os municípios e os estados não legislaram utilizam-se os mesmíssimos parâmetros são alíquotas de 0,2% 0,5% de retenção do imposto de renda não estamos falando 1,5% não estamos falando de 15% de valores de retenção não estamos tratando disso são os mesmíssimos parâmetros que pelo menos por simetria seriam aplicáveis se não fosse toda a contundência da norma constitucional e retomando sem querer repetir o que os ilustres o ilustre procurador do distrito federal que representa aqui o estado do Paraná sustentou brilhantemente das redações das normas constitucionais anteriores que comprovam como a constituição de 88 é inequívoca em ampliar a incidência deste imposto de renda e o pertencimento não do produto da arrecadação mais não mais no termo da lei federal como dizia a constituição de 67 e 69 e da emenda constitucional número 17 de 1980 que são os precedentes normativos constitucionais que disciplinavam a matéria mas mesmo as dispositivos constitucionais anteriores já permitiam a incidência sobre rendimentos do capital que eram os títulos da dívida pública ora vejam vossas excelências o que a receita federal pretendeu a partir de 2015 restringir não só sobre todos os rendimentos do capital de pessoas jurídicas pagamentos que são feitos a qualquer título por estados e municípios mas também restringir ter uma posição ainda mais restritiva que o regime constitucional anterior editado sobre um momento nitidamente centralista em que o nosso federalismo era como dizia Geralda Talibus um federalismo meramente nominal a constituição de 88 veio muito claramente abraçar aquilo que a Liomar Baleeiro sempre defendeu de que o contribuinte de fato e no caso da imunidade tributária recíproca deveria também ser alcançado porque este imposto de renda repercute nas compras de estados e municípios é uma transferência de receitas uma transferência de recursos para infirmar justamente aquele propósito central da constituição portanto não pode ser acolhido pela constituição de 88 ele não só malfere a expressão literal que são rendimentos pagos a qualquer título ele malfere o próprio espírito de não centralização ou de descentralização de receitas foi o acolhimento singelo já que já houve propostas a professora Isabel Derzi eu integrei uma comissão estudando a repercussão dos impostos federais sobre as compras sobre as despesas de estados e municípios porque é uma forma de trair o federalismo fiscal mas acontece só que nesse caso não a constituição foi expressa foi inequívoca rendimentos pagos a qualquer título então a coragem da receita federal em tentar restringir os rendimentos infirma também agride a sua própria legislação não só atual histórica porque na sua legislação não há só rendimentos do trabalho e do capital há também os chamados rendimentos isentos ou não tributáveis vejam a extensão da expressão rendimentos como então pretender restringir rendimentos pagos a qualquer título me parece inaceitável essa restrição que a receita federal pretende trazer viola a literalidade da norma constitucional viola as balizas fundamentais do federalismo fiscal brasileiro viola as suas próprias definições legislativas inclusive das instruções normativas e decretos se nós lermos o regulamento do imposto de renda vamos ver lá a expressão rendimentos abrange tudo e não apenas rendimentos dos trabalhadores dos funcionários ou empregados como pretende a receita federal isso hoje importa em 70 bilhões de reais que deixam de ser transferidos dos cofres municipais e estaduais para os cofres da união é isso que está em termos financeiros em jogo com essa interpretação que a COSIT inventou nessa solução de consulta 166 e que depois veio através da instrução normativa 1599 ameaçar com sanções com inscrição no CAUC por isso que estados e municípios tiveram que entrar com mandado de segurança com ações cíveis originárias para tentar barrar essa ameaça que não é só uma ameaça aos entes federados a ameaça também aos gestores é isso que na prática administrativa de responsabilização que está em jogo esse é o dever do amigo escuro de trazer a vossas excelências a realidade o contexto fático que essa norma infralegal estabeleceu portanto o que temos aqui excelências é uma discussão ainda que limitada na ação cível originária ao estado do Paraná assim como há outros estados assim como há a DI 5565 hoje a matéria é nitidamente constitucional me parece que não há dúvida de que a matéria é constitucional não há dúvida de que há interesse de estados e municípios em evitar essas sanções não é apenas uma interpretação abstrata da norma constitucional e da sua aplicabilidade uma norma de aplicabilidade direta não condicionável essa tentativa de por lei ou melhor por norma infralegal e não por lei da união através de um parecer e de uma instrução normativa ameaçar não só a egidez do federalismo fiscal brasileiro mas da própria segurança jurídica dos gestores municipais estaduais ao meu ver deve ser repelida por essa corte deve-se preservar esse direito que a constituição assegurou ainda que singelamente em relação ao imposto de renda ainda que não tenha estendido para outros impostos que repercutem nos orçamentos para os senhores terem uma ideia hoje para se comprar uma ambulância metade dos gastos que os municípios fazem com a compra de ambulâncias vai para tributos federais e estaduais por isso fica ainda mais caro financiar a saúde no Brasil é uma forma indireta de se contradizer o repasse por exemplo através do SUS das repartilhas constitucionais e das transferências legais não me parece que esse foi o intuito do constituinte de 1988 que não só guindou ao mesmo patamar de igualdade de autonomia federativa os municípios mas também estabeleceu uma série de instrumentos para que esse desejo constitucional não ficasse apenas no plano abstrato da lei fundamental mas pudesse ser concretizado na prática financeira autonomia política autonomia administrativa sem financiamento suficiente torna absolutamente inexequível essa descentralização a realização de serviços públicos pelos municípios que são os grandes carregadores de piano no país dos serviços públicos prestados ao cidadão os municípios cada vez mais englobam serviços que antes eram até por competência constitucional prestado pelos estados ou por uma remanência constitucional então o que a união pretende é uma interpretação pior do que retrospectiva quer se reeditar os critérios lá da constituição de 67 e 69 e com mais restrições porque se quer os rendimentos do capital dos títulos da dívida pública esse parecer essa solução de consulta da cosite admite quer restringir apenas aqueles códigos de receita dos rendimentos do trabalho quando obviamente a norma constitucional na sua dicção e no seu espírito na sua principiologia foi bastante mais amplo não há dúvida quanto a isso e já avançando sobre esse tema da disciplina concreta de como são feitas as retenções pelos entes federados pelas suas fundações pelas suas autarquias e fundações repito excelências os parâmetros utilizados são os disponíveis na legislação federal aplicáveis também as autarquias e fundações federais ora será que os municípios e os estados são menos do que as autarquias e fundações federais será que o tratamento que a lei federal na lei 9.430 no seu artigo 64 onde está prevista essa retenção do imposto de renda expressamente não podem também se valer dos mesmos parâmetros o que é estamos num estado unitário descentralizado e pior talvez em que os municípios sequer são departamentos sequer são autarquias territoriais para merecerem esse maltratamento por parte dos órgãos federais como a Receita Federal com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não me parece que este é o entendimento que se possa extrair das duas normas constitucionais que estão nos incisos 1 dos artigos 157 e 158 vale a pena ler a textualidade mais uma vez excelências pertencem aos municípios e aos estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título a qualquer título por ele suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem o Supremo Tribunal Federal também já decidiu sobre matéria análoga quando entendeu que a cota parte do ICMS dos municípios prevista também na Constituição não é apenas a divisão do resultado da arrecadação é titularidade própria dos municípios e aqui também trata-se de titularidade própria dos municípios a legislação que possa disciplinar dessa matéria inclusive é legislação que deve ser veiculada por lei complementar mas a falta de lei complementar os municípios dando aplicabilidade plena à norma constitucional não poderiam ser punidos por eventual omissão constitucional valem-se da legislação federal que existe e que é razoável e concentrânea com a norma constitucional é exatamente a lei 9.430 no seu artigo 64 e que delega por sua vez as instituições normativas que definem as alíquotas de retenção na fonte para autarquias e fundações federais e por que não claro para estados e municípios assegurando assim a rigidez do texto constitucional assegurando assim a interpretação que otimiza a norma constitucional e que garante o respeito ao federalismo fiscal a sua plena eficácia a sua plena aplicação esse sempre foi o entendimento esse sempre foi o critério adotado por estados e municípios ainda que alguns num primeiro momento pós constituição de 88 ainda impressionados porque o artigo 85 do ctn foi editado antes da constituição e se os senhores lerem o belíssimo os belíssimos votos proferidos no IRDR que por 13 a 1 no tribunal regional federal da quarta região afirmou o direito de estados e municípios fazerem a retenção desta forma o desembargador professor leandro polson que tem comentário sobre o artigo 85 do ctn no seu voto demonstra que o dispositivo não foi recepcionado nessa parte pela constituição valendo repetir que o próprio dispositivo fala também de receitas de capital o que até mesmo nesse aspecto o parecer o entendimento da receita federal colide portanto excelências os municípios também entendem pelo provimento da ação civil originária esperando que essa matéria seja decidida com repercussão geral com a máxima vinculatividade para pacificar o tema no ambiente do federalismo fiscal brasileiro muito obrigado pela atenção de todos uma boa tarde muito obrigado doutor Ricardo Almeida Ribeiro da Silva passa a palavra agora a sua excelência o ministro Marco Aurélio para o voto presidente meu voto é um voto curto muito embora tenhamos algumas preliminares é voto de página e meia né a faz-se em jogo discussão sobre a repartição de receitas tributárias a teor do artigo 157 inciso 1 da constituição federal a matéria tem repercussão direta na autonomia financeira dos entes da federação cumpre assentar portanto a competência do supremo ante a presença da união e estado em polos opostos da lide e a par disso conflito a causar risco a estabilidade do pacto federativo então acento a competência do supremo né competência presidente não considerado o reverso em competência uma competência em termos de atribuição cabe realmente ao supremo julgar a matéria procede 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 a preliminar de legitimidade do estado para representar em juízo as autarquias e fundações tendo em vista a personalidade jurídica própria das entidades então aqui nós temos uma ilegitimidade parcial apenas por isso prossigo rejeito a alusiva a falta de interesse de agir a instrução normativa 1646 2016 da receita federal do Brasil que revogou a de número 1599 2015 possui praticamente o mesmo teor dessa última há uma lista de novos códigos de receitas que não devem constar da declaração de débitos e créditos tributários federais DCTF mantida a obrigatoriedade de lançamento dos dados relativos aos recursos oriundos da arrecadação de imposto de renda na fonte considerados e aí vem a peculiaridade que terá que ser considerada pelo colegiado considerados os pagamentos a fornecedores de bens e serviços não são proventos e proventos se utiliza o vocábulo também quanto ao subsídio porque proventos geralmente é de aposentado prossigo presidente em debate o alcance do inciso 1 do artigo 157 da constituição federal artigo 157 pertencem aos estados e ao distrito federal um o produto da arrecadação do imposto da união sobre renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem a expressão boto entre aspas sobre rendimentos pagos a qualquer título não pode ser dissociada da primeira parte do preceito a revelar a arrecadação do imposto da união sobre renda e proventos de qualquer natureza então forçoso é concluir que a previsão não alcança o imposto sobre a renda considerados bens e serviços aqui não está em discussão o que sempre se observou pertencer aos estados o desconto na fonte considerados proventos subsídios relativos aos respectivos servidores não é isso o que o estado do Paraná autor quer é um pouco mais é que seja reconhecido o direito dos estados relativamente a essa retenção considerados bens e serviços contratados pelo estado e a satisfação do que devido e o desconto na fonte a razão é simples renda e proventos pressupõe relação jurídica entre servidor e o estado reitero que tive oportunidade de sinalizar ou indeferir a medida cauteladora ao primeiro exame o artigo 157 1 da constituição federal define como pertencentes aos estados o imposto da união sobre a renda e proventos de qualquer natureza incidente na fonte sobre rendimentos pagos vale dizer que a referência contida num preceito aproveito de qualquer natureza com alusão à incidência do imposto de renda na fonte direciona a afastar-se como relevante articulação sobre a abrangência a ponto de alcançar a citada retenção quanto a pagamentos diversos como são os relativos a contratos de fornecimento de bens e serviços a visão é concentrânea com a referência no dispositivo constitucional a incidência na fonte esta diz respeito ao pagamento efetuado e a sofrer a retenção para vir a ser compensada quando na declaração final tendo em conta a relação jurídica mantida pela união com a pessoa natural todos nós estamos compelidos a essa declaração final em termos de rendimentos julgo o presidente improcedente o pedido formalizado na inicial condenando o autor a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro ante o disposto no artigo 85 do quadro processo civil em 10 mil reais é como voto muito obrigado ministro marco orale principalmente pela pelo didatismo do seu voto que ficou bem clara a diferença que se impõe no caso concreto ministro edson faquinho você fez o destaque com o senhor da palavra não presidente muito obrigado presidente cumprime vossa excelência o eminente ministro relator ministro marco orélio as eminentes ministros eminentes pares as senhoras senhores advogados como eu ver afeito destaque seu presidente seguindo a liturgia que vem de ser adotada e com a qual estou de inteiro acordo peço vista então após o voto ministro marco orélio julgado em procedente ação civil originária pediu vista o ministro edson faquinho estamos no horário das audiências que realizamos então tendo em vista esse horário regimental suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos quando então retornaremos ainda com o processo ministro marco orélio o professor que ou o